Eu tenho nove filhos, lá no meio do mato com um índio, nunca dei uma caixinha para os meus meninos, nunca dei um vestido para os meus meninos, nunca minha mulher teve um filho para falar que teve na mão do doutor ou do médico. Vocês ouviram aí um pouco da história, o agronócio está aqui com o seu Caetano, tudo bem? Graças a Deus. Mineiro, morou no Paraguai, hoje está no Paraná e nós vamos conhecer um pouquinho da história dele. Mandaguari. 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 Vem com nós. E se não falar besteira, meu amigo, e se falar besteira, eu vou ficar inimigo dele porque não vai gostar de mim. Assim que eu faço. Porque nem tem medo de falar e nem vou falar mentira. Vou falar a verdade, porque quando eu nasci, meu pai criou nós e tudo nos braços assim tratado, trabalhado nos braços. Não precisa derrubar, não precisa eu pedir, não precisa do papai buscar, nada lá para falar que o governo ia tratar. E não morríamos de fome, não passei miséria, nada passei. E assim eu fui criado e assim eu sou e assim eu vou morrer. Porque se quiser me matar, porque eu vou falar a verdade, eu vou conseguir falando. Seu Caetano, queria que o senhor falasse para o pessoal e para mim também, né? O que o senhor planta aqui? Aqui é tudo enquanto é misturadinho que come. Tudo? Tudo. Eu vi tem bastante. Falou que é para comer, onde você passar a mão você vai achar. E a manga lá em cima, a banana aqui. Manga, banana, inhame. Ó. O que falar que come é capaz que vai encontrar por aqui bastante coisa. Bastante coisa. E tudo um pouquinho? Tudo. E tudo. Deu sem bailar, quando eu não acho nada, acho um, não posso trazer na mão. Ó. E tudo para o senhor consumir, né? Nada para vender não. Não consumir, não vendo nada. Não estou vendendo nada. Por enquanto não, só estou vendendo banana. Salomão só pega o caixa de banana aqui, leva lá e vende. Aí no final de contas o dinheiro vem no bolso. Tem tudo em gão. O que é de uva japonesa, não é? Hã? É de uva japonesa? É. Uva japonesa. É o cantinho do céu. Hã? Olha isso aqui, ó. E isso aqui? Isso aí é o vale. O vale? Sim. A água nasce aqui nessa caixa. Ah, é o alacente aqui. Ah, é o alacente aqui. Ah, é o alacente aqui. Olha esse negócio. Aqui é uma criação de peixe? É. Que tipo de peixe o senhor queria aqui, seu coitado? Tilata. Tilata? O senhor fez uma espécie de tanque-rede aí? Hã? É um tanque-rede que o senhor fez? É, é uma represinha, né? É um tanque. Aí você lavou armado ou que jeito que você faz? Certo? Não, deixe de jeito para ele. Aí eu jogo o trato. Dentro do trato aqui. Aí o trato aqui fica daí. A hora que eu quero, aí eu desainho. Vou pegar. Aí leva ali dentro. Entra aí dentro. Daquela tampa lá, daquela porta lá, para que você bota dentro. É, de ano? Daquela aula, ele liga. Aí eu come aí dentro, aqui eu ponho o trato, ó, aqui eu ponho o trato, já carregou tudo, eu comeu tudo, aqui eu ponho o trato, ele entra dentro e come, aí a hora que eu quiser pegar, eu desago nessa corda, eu desago nessa corda e puxo a coisa pro peixe. É a armadilha que o senhor fez pra pegar o peixe? Aí eu puxo, eu puxo a caixa pra cima e tiro o peixe do seco. É a pescada do... É. Vamos tentar pegar um aí? Ah, isso aí é só, só, só põe o trato, aí dentro, aí dentro e puxa, puxa a caixa pra cima, aí a caixa fica no... Sobe aqui, puxa, pula essa corda. Ela tem grande, ó, naquele meio. Tem, tem, tem tilapre, grande aqui. Do tamanho daquelas que eu levei lá pro Cê, lá tem demais. É, eu vim lá. E aí, eu vim lá. Isso aqui tudo é plantado. Os pequenininhos, tudo é os mesmos. Isso aqui é os mais velhos. Esse quiabo aqui eu trouxe de Minas Gerais. Esse quiabo aqui, depois que os outros terminam, os outros quiabos daqueles outros quiabinhos, comprado, você compra semente. Aqui o quiabo dele. E ó. Aí. Esse aqui, pra mim aqui, ele dá quase todo o tempo. O ano todo. Quero comer, tem de um, tem de outro e assim vai indo. Esse aqui, ó. Esse aqui, Cê come ele, Cê faz ele junto com ovos e come, Cê é comida do, do, do doutor. Doutor, é que eu come um trem desse aqui. Aí eu plantei, falei, eu vou comer também, porque se ele gosta, eu também gosto. Aí. E isso é o que, seu Caetão? Isso é o, Pinassa. Esse é o que, seu Caetão? Bajeca. Esse aqui é a Bajeca. Aquela que, o rico vai no mercado lá e não paga até 500 reais o quilo. E já colheu já uns, uns quiabos aí pra janta? Eu colho uns quiabinho aqui, pô. Isso aqui, quem come com franguinho, tem aquela música do franguinho na panela, eu falo com vocês, isso aqui com a polentinha vai ter um, uma beleza. Eita. Põe essa água aqui, sai lá da mina, ó. Lá daquele lugar que nós estávamos lá, ó, a mina. Ela vem da mina, seu Caetão, o senhor usa pra regar a sua horta toda aqui. Aí, se quiser fazer uma regração aqui, é maravilha. Água abundante. Água abundante. Água sem croi, água natural, né? Dá pra beber. Essa aqui é de beber, uai. Quer ver? Beber? Quer ver o bebê dela, pra você não duvidar? Não, pra você não duvidar. Não, tô duvidando, não dá. Mas até pra você duvidar, quem vai beber, sabe? Mas aqui é daquela mina, ó. Ó. É, que delícia. Ó, Marcos. Isso aqui, ainda tem mais um pedaço pra cima, que ainda vai dar o serviço aí. Tem muita coisa ainda, seu Caetano? Tem muita coisinha. Só que isso aqui é só coisa mesmo, índio. Porque aquele povo de capital, cidade, não tem treino com esse treino, não. O negócio dele é só comer mesmo. Comer e comprar. Aqui é plantar e comer? Aqui é plantar e comer. Porque vender também, fazer dinheiro. Não faz rir de dinheiro, não. Mas pra comer, a barriga fica cheia. Viu água lá, Marcos? Diz sim. Aquilo ali eu não pago, não. Porque lá ali foi Deus quem foi. Cheguei aqui, meu filho. Vi aquele treino e falei, eu vou ficar por aqui. Porque velho gosta muito de beira de cor, que sombra fresca. Deixa eu me imagino. Aqui é a outra parte da propriedade do seu Caetano, aonde ele cultiva, que eu vi aqui, milho, amendoim. Mais alguma coisa pelo meio aí, seu Caetano? Ah, tem. Aqui tem muita coisinha. Falar que vem aqui, falar que vai morrer de fome, vai pra casa, vai morrer de fome, é difícil. De fome não morre não. Não, não. Pra comer aqui tem. Não, tem. Aqui se o Caetano falar que quer comer amendoim, tem. Tem. Se falar que quer abóbora, tem. Tem abóbora também. Se falar que quer abóbora de outra qualidade, tem. Tem também. Se falar que quer chupar cana, tem. Se falar que quer comer uma mandioquinha, cava cana aí, acha? Acha também. Acha. Eu vi ali uma plantaçãozinha de feijão também. Feijão. Feijão tem. Feijão tem. Esse aqui mesmo é o talho feijão que eu tô falando com você. Esse aqui, ó. Esse aqui é o talho feijão que eu tô falando com você. Esse aqui é mais. Agora é mais tarde. Porque agora ele, esse aqui, no caso, eu plantei ele cedo que esse que tá aqui, ó. Aí, esse aqui já tá maduro. Esse aqui, ó. Esse aqui pra você fazer uma farofa, pra você comer com torremo, com ovos fritos. Eu vou te contar, o mineiro não vai morrer fácil, não. Não? Não. Morre não. Aí, arranca uma batatinha também. Tem batata também por aí. Tem batata por aí? Tem batata. Aqui, o que eu sei a falar, que mineiro índio planta, aqui tá plantando. Bacana. Meu Caetano, vamos contar um pouquinho da história do senhor aqui. O senhor veio de Minas Gerais, você nasceu em Minas Gerais. Ah, rapazinho conversou um pouco lá. Eu vou te contar pra você, se eu te contar a minha história toda, fica cumprida. Meu estado é Minas Gerais. Mas acontece que eu sou nascido no sul de Minas. No sul de Minas. Criado no norte. Criado no norte de Minas. Minas Gerais. Nesse caso. Ali eu casei. Olha. Não parou. Consegui achar uma mulher bonita lá. Casei. Que bom. Casei. E o senhor mora aqui no Paraná? Quando tinha duas meninas, eu parti pro Paraná. Fui pra Nova Aurora. Nova Aurora? Nova Aurora. Pra cá de Cascavel. Ah. Ali morei. Fazenda. Lavoura. Tudo lavouro. Eu não gosto de outra coisa não. Meu negócio é só roça. Aí. Dali eu resolvi ir pro Paraguai. Apareceu uma proposta. Que era pra nós irmos no Paraguai e ver terra. Isso foi no ano de 1970. Aí. Fui lá. Chegou lá. Dinheiro não chega. Que o Brasil não me deu dinheiro nunca não. Aí. Cheguei lá. Corretor. O corretor não. O dono da firma. Que é o imobiliário. Uma loteadora grande. Uma área de terra que ele tinha. Aí. Mandou o picadeiro mandar nós olhar a terra. Mostrou. Olhei assim rapaz. Aquilo assim. Tudo que falar que era de terra boa. E de coisa boa. Tinha lá. Toda madeira. Tudo, 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 tudo. Aí eu peguei o Ié Terra. Voltemos na firma. Chegou na firma meus companheiros que tinham dinheiro. Comprou. Comprou. Fez um contrato. Aí ficou eu por último. Aí ele chamou. Atenção. Você gostou da terra? Gostei. Gostei da terra. Mas não vou comprar. Vai ficar com a terra não. Fique não. Não vou ficar. Por que não vai ficar? Falei com ele. Ele falou. Eu não vou ficar. Porque eu sou pobre. Não tenho dinheiro. E não tenho com o que pagar. Comprar terra com o que? Ele disse. Não. Você não vai. Vai ficar com essa terra. Isso é tudo. Aí fez um contrato lá. Dizendo que aquela terra era minha. Ele fez o contrato. Eu não dei nem os 20% que tinha que dar. Não tinha? Vim embora. Ele fez o contrato. Ela ficou na firma. Aí vim embora para a fazenda. Onde eu tinha uma lavourinha de hortelã. Na outra fazenda. Aí ali naquela fazenda ali. Eu estava fazendo um. Trocando um serviço. De corte de hortelã. Aquele tempo era hortelã. Um corte de hortelã na minha lavourinha. Aí o corretor que foi. Que era da firma. Apareceu lá em casa. E um da firma. E trouxe o contrato. De lá do Paraguai. Trouxe aqui. Para a beira do Rio Piquiri. Na minha casa. Aí já que ele trouxe aquele contrato. Eu peguei um menino. Que era conhecido meu. E fui para lá. E limpei o lugar da casa. Limpei o lugar da casa. E laiguei lá para queimar. Aquele tempo chovia muito. Aí nesse meio de tempo. Que chovia muito. Eu fui. Não tinha queimado o lugar da casa ainda. Para fazer a casa. Mas aí eu comprei uma empreita. Já que daqui. Já tive dinheiro para comprar uma empreita. Daqui dentro de um ano. A minha lavoura já produziu. Aí eu fui para lá. Comprei uma empreita. Comprei uma empreita. Comecei a abrir o sítio. Era 12 era o que. Um mato. Coisa mais linda. Aquilo. Tinha peróva. Tinha cedro. Tinha marfim. Tinha toda madeira. Estava em cima. Terra de primeiro. Aí eu comecei a roçar. Derrubar. E fui. Fui até 70 hectares. Arrendando. Prantando. 70 hectares. Depois. Eu resolvi vender o sítio. Deu uma bobeira. Deu uma bobeira. Porque o bobo nunca acaba. Quando o bobo vacilitou um pouquinho. Vendi aquela terra. Das 12 arquivos. Prontinho. Destocado. Já estava quase pronto mesmo. Aí fui. Já fui para a cidade. Antes de vender a terra. Dois anos. Prantei lá. E fui para a cidade. Isso tudo no Paraguai? Vendi a terra. Aí vendi. Lá no Paraguai. Isso é lá no Paraguai. Já não é no Brasil mais não. No Brasil não ganha nada. Não é? No Brasil para não dizer que não ganha nada. Eu ganhei a documentação. Porque eu tive que fazer a documentação para ir para lá. Aí nesse caso. Já estava na cidade. Falei com a mulher. Mulher vamos vender com a terra. Peguei e vendi os 12 arquivos de terra. Prontinho rapaz. Era só plantar. Só juntar as leiras. Catar as leiras. Juntar as leiras e os montes. Pensei em comprar uma terra. Pensei em comprar uma terra. Quando eu vou comprar uma terra. Vender a terra. Roubando o dinheiro. Naquilo roubando o dinheiro. O dólar endoidou. Porque foi o ano do prejuízo do mais pobre. Foi o dólar. Foi o dólar. Porque o dólar naquele tempo. Estava 7 mil guarani. 6 mil 6 e 500. 6 mil 500 por 1 mil dólar. Nesse caso o dólar já passou a ser. 7 mil guarani. É. Já começou a passar. Que aí aquela terra que custava. Aquela terra que custava 7 mil guarani. Ela foi. Quer dizer que você já tinha que pagar. 8 mil dólar. 9 mil dólar. 10 mil dólar. O dinheiro já não deu para comprar outra terra. Aí vai eu para a compra de alumínio. Os meninos casaram. Os meninos foram casando todos. Ficou eu. Fiquei com a outra chácara. Mais uma. Outras coisas. Foi eu para a compra de alumínio. Aí falei com a mulher. Agora eu vou comprar alumínio. Aquele tempo eu pagava o alumínio. Quando eu comecei a comprar alumínio no Paraguai. Você tinha que vender ele por. 25 centavos. Então no caso. Ou que seja. 30 centavos. O quilo de alumínio. Olha para você ver que coisa. Eu pagava 100 guarani lá. Aí comecei no alumínio. E fui no alumínio. Ferro. Essas coisas. Comprando. Por resto de contas. Já não queria mais ir embora do Paraguai. Toda a vida nunca quis ir embora. Mas vou para São Paulo. Vou para todo lado. Vou para Curitiba. Vou para todo lado. São Paulo. Minas Gerais. Lá que é Belo Horizonte. Meus parentes moram quase tudo lá. Mas não queria ir embora mais não. Aí doer. Doer-se. Doer-se. Fui para o médico. Vim para Santa Casa. Vim para Costa Calvaxante. Ali fiquei sete dias. Fiquei bom. Voltei para casa. Quando fez 45 dias. Doer-se de novo. Do mesmo jeito. Mais ou menos. Vai outra vez para o hospital. Esse menino meu. Que está aqui em Mandaguari. Pegou. Falou. Pai. Chegou lá no outro dia. Lá no Paraguai. Pai. Vamos lá fazer uns exames. Vamos. Vim com ele aqui fazer exame. Fiz os exames. Fiquei aqui 21 dias. Aí fiz as... No caso. Fiz os exames. Para depois ver o que que deu. Tem nada. Aí os exames danados. Voltei lá. Quando fez 10 dias. Que eu tinha saído daqui. Para ir lá e voltar. A mulher veio junto. Viemos e fiquemos. Já viemos de uma vez. Para ver aquele negócio. Daqueles exames. Já fiquemos nós aqui. Aí fiquemos aqui. Não voltemos mais. Até hoje. Até agora. E nem vai voltar. Porque. Tudo que eu não ganhei no Brasil. Antes. Depois que eu voltei agora. E eu tenho. Pode dizer que agora. Ganhei no Brasil de novo outra vez. Porque lá eu não perdi. Dizer que eu não perdi. Eu ganhei. Eu vivi lá 41 anos. Criei os fios. Né. E senhor? Não tem. Não teve problema. Não tem problema. Não tem nada. Ganhei muito. Mas acontece que agora. Ganhei outra vez. Que eu estou do mesmo jeito que eu tivesse no Paraguai. É. E o senhor está no Brasil. Depois dessa volta do Paraguai. Há quanto tempo? Agora vai fazer 10 anos. Agora e. Parece que agora e. Se eu voltei outra vez. Agora está com. Eu voltei em 2012. 2 e 12 eu voltei. Aí quer dizer que no caso de 2 e 12. Agora está dando 9. Vai completar 10. Vai completar 10 anos. De aqui manda aguaril. Veio de lá direto para cá. E se está dando aguaril. Muito bem. Valeu seu Caetano. Pela sua história. Ajuda o Agronossos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no Youtube. Siga nossas redes sociais também. Arroba o Agronossos. Estamos no Instagram. No Facebook. E no Twitter. E no Twitter.